Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Foi só um... Essa arma aqui é... Cara, é fenomenal, entende? Melhor eu ficar alerta Então cai dentro, foi, agora é para cá, essa arma aqui é muito boa, entende, agora vamos trocar. Ali, foi, foi, vem, foi também. Cuidado! Continua pressionando. Você já! A primadeu, corre! Granada, corre!